Oi gente, hoje eu venho com um vídeo muito diferente, é um se arrume comigo, mas que canta e dança. Vamos interagir? O negócio é o seguinte, enquanto eu tô me maquiando aqui, eu vou mostrando um produtinho e tem uma música que tá rolando ali. Pela música, eu não vou cantar toda, mas pela dança, eu vou tirar o som da música por causa dos direitos autorais. Então, pelo movimento da minha boca, pelo dançar, será que você adivinha qual é a música que tá rolando ali atrás? Então escreve aqui, diz o produtinho e o nome da música pra gente interagir. É isso, espero que vocês gostem do vídeo, não saiam daí. Vem se arrumar comigo, vem se maquiar comigo. Maquia e dança. Qual é a música? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.